Nosso amor e da inveja, esse amor e das novele Você me cunha, ué, você me cunha, ué E pro chocolate, chocolate, ué, bem doce, ué És mais doce que açúcar, açúcar é mais Esse garrafo tá bom, açúcar é mais Esse teu toque tá bom, açúcar é mais Esse garrafo tá bom, açúcar é mais Esse garrafo tá bom, é És minha viola, eu sou teu piano Eu te faço ti-ti-ti-ti, você me faz ti-ri-ti-ti És minha viola, eu sou teu piano Eu te faço ti-ti-ti-ti, você me faz ti-ri-ti-ti-ti Mãe primo, por sua escola? Na mulher? Sim, é Amor, eu vou fazer uma olhinha 14, agora me aprenda Aprenda? Sim E, 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 e Vou te dar a prenda quando ele não anda? Não, prenda, mas é dia 14, eu devo namorar Brinda, prenda, prenda Eu sou presidente? Não Eu sou comandor? Não Vou te dar a prenda como? Pra me dar a prenda, eu preciso ser os presidentes Sim, tem que ser a prenda, porque eu tenho que pensar muito pra prenda pra uma coisa grande, não filha? Uma coisa assim grande, tem que pensar, prenda, 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 você fosse distante, amor Não precisa ser irônico, amor Não, prenda É dia 14, eu preciso da minha prenda, meu presente do dia 14 Então, eu vou pensar, então vou pensar, vou te dar a prenda, eu penso, vai, vai na praça, então quando voltar, vou pensar, vou te dar a resposta É, preciso pensar pra me dar a prenda Tem que pensar, prenda, prenda, você fosse distante, prenda, espera, vou te dar a prenda Tá tudo bem, amor, eu vou pra casa, como é que eu não ajudo, viremos, vou pedir outra coisa Tá bom, vai pensando bem, amor Tá, tá bom Tá bom É isso tudo a mente confusa, me deixa crazy É isso tudo a genteux fazer, é isso tudo a genteux O pior é que se trata falta de aqui na pele Ou não me fala besta, baby Nyeyeye Rabu de la combina coaxoucha Abaca de la combina coaxoucha Jure que te beijo me visse ya, baby, 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 yo Omaí, deixa fazer o zono de buriburi, buri Omaí, deixa fazer o zono de buriburi, buri Omaí, basta dar a bunda dela cuia tipo Kushi Omaí, bebe, 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 baby, 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 yaya Vou te dar manhã